O RAP já fica mais complicado, porque ele não colocou as bebidas, mas a gente faz também. Então vamos lá, a primeira coisa que eu posso, eu tenho que escolher um lado por onde eu vou começar. Então, no caso aqui, eu vou escolher aqui em cima, tá, ó, aqui em cima para mim está mais fácil, beleza? Essa parte aqui, ó, tá, então, ó, eu vou, eu vou falar o seguinte, ó, eu vou fazer uma laje, né, a 1.100 de comprimento e quanto de altura, né, de, desculpa, largura, né, então, se a gente ver aqui, ó, tá vendo, é um pouquinho, né, menor, tá vendo aqui, ó, é um pouquinho menor que a base, tá, aqui inclusive acho que até desenhei tudo igual, tá, ah não, tá menor, então, ó, então tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá, então, aqui tá falando, ó, que ela tem 395 de largura, né, aí tem um espacinho de 15 que é a base, né, então 395 mais 15 vai dar 410, tá, e seria essa parte aqui, ó, tá, aí depois você jogaria mais 40 que é esse espaço, aí teria 450 que é a base aqui da, 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 melhor, eu vou fazer a base primeiro aqui, ó, que essa parte aqui eu acho que tá mais fácil, né, então vai ter 450, né, como tá aqui, ó, 410 mais 440, ou 390 mais 60, 450, 450 por, vamos pegar a medida total aqui, ó, 1.040 mais 490 vai dar 1.530, né, né, é, tá aqui, ó, 1.530, então vamos lá, então vou pegar aqui na, ó, então vou vir aqui, ó, faço o retângulo de 1.530 por 450, certo? A altura, né, tá falando aqui, ó, 40, então já pega aqui, ó, ó, 40, eu digo 3 vezes criar grupo, né, sempre vai criando grupo pra facilitar, né, o que a gente pode fazer agora? Vamos fazer essa parte aqui, ó, esse L aqui, ó, né, olha, olha que interessante, ó, eu posso desenhar, a gente fala seção transversal, só pra vocês, isso não tem muito a ver com, 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 design, mas eu vou explicar pra vocês, o que é seção transversal? A seção transversal é a frente da peça, tá? Então você consegue desenhar a frente da peça e extrudar ela, né, pra fazer ela por completo, então, por exemplo, se eu falar aqui, seção transversal da, por exemplo, da rodovia, só pra vocês entenderem, né, o que quer dizer, ó, eu tenho aqui a rodovia, né, que é as camadas de pavimento, eu tenho, essa medida nunca vai mudar, né, então se eu pegar essa medida aqui e multiplicar pelo comprimento da rodovia, sei lá, um quilômetro, dez quilômetros, eu vou ter um sólido, né, então esse conceito de seção transversal serve aqui por causa, tá vendo, eu tenho um L aqui, ó, tá vendo, então eu posso desenhar esse L e puxar o comprimento, né, fica mais fácil, da mesma forma aqui, ó, eu posso desenhar esse C que tá aqui, ó, tá vendo, e puxar ele, tá, e aí eu tenho já duas peças, já mato já a escala, dois quilômetros com uma paulada só, tá, então a gente pode fazer isso, ó, olha, olha aqui, ó, eu tenho um L aqui e tem um C aqui, tá, então eu vou fazer assim, beleza? Vamos lá, então eu vou fazer o L primeiro, ó, então eu vou desenhar aqui o L de frente, vou pegar o lápis, né, então o L, ó, ele tem 1.100, certo? Aí aqui, ó, ele vai ter 40 aqui de frente aqui, ó, 40, certo? Aí, ó, ele vai ter o quê? Ele vai ter, a parte interna dele aqui, ó, vai ter 1.100 menos 40, né, então se eu pegar a calculadora, 1.100 menos 40, 1.100 menos 40, 1.60, então aqui, ó, vai ter 1.060, então se eu tiver aqui, ó, 1.060, aí eu desço, ó, quanto que eu vou ter, né, de altura? Então eu tenho que calcular aqui, ó, eu vou ter, ó, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter esses valores, mas eu tenho que saber quanto que é a espessura da prateleira aqui. Então a espessura da prateleira, eu não sei se ele fala, né, mas parece ser 15, né, pelo que tudo indica aqui, ó, é 15, né, Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, aí não fala, então, vai ter que deduzir por outro, outro, outro local, ó. Ah, posso pegar aqui, ó, ó, 150, né, vai ser até aqui, mais 355. Entendeu? Ó, pegando aqui, ó, 150, vem até aqui, ó, essa parte aqui, ó, de cima. Aí depois eu desço, ó, mais 355 até a base. Então essa altura aqui, ó, ela vai ser 150 mais 355. Então, 150 mais 355. 505, é isso? Vou fazer de novo. 150 mais 355. 505. Então eu vou desenhar aqui, ó, 505. 505. Aqui eu fecho com 40. Aqui, ó, ó, fechei a peça. Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu só extrudo ela, né, então, essa parte de cima aqui, ela vai ter quanto, né? 390, correto? Essa parte de cima aqui, ó, vai ter 390. Esse L aqui, ó, tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, vou empurrar, 390. 3G, desfilar o grupo. Depois eu encaixo, tá? Vamos fazer agora essa parte aqui, ó, o L, tá? O C aqui, ó, tá? Vamos lá. Esse C aqui, ele vai ter 40. Aqui, ó, 40. Então, desenhando pela seção transversal. 40. Quanto ele vai ter de altura? 365. Quanto que ele vai ter de comprimento, né? Então o comprimento dele vai ser, ó, o interno, 920. Então se eu pegar a calculadora, 920 mais a espessura, 40, mais 40, vai dar 1.000, né? Vai dar um número redondo aqui, ó. É isso mesmo? É isso, né? É isso, né? É isso mesmo. 1.000. Aí vai ter mais 40 pra fora. 1.040. 1.000. Beleza. Então é só, 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 se eu pegar aqui de novo, só a parte interna. 40 mais, 1.090, mais 2.040, mais 2.090, mais 4.040. 1.000 aqui? 1.000. Esse aqui, 335 Tem aqui 40 E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó Quanto eu tenho de altura, né? Então, a altura aqui, ó Essa parte tem 40, né? Aqui tudo indica, né? 40 Então, se eu pegar 335 menos 40 Vou ter 315 Essa parte aqui, que ainda vai ter 315 Eu faço o desenho até aqui, não tem problema Aí eu fecho até aqui Apago Certo? Quanto que vai ter esse cara aqui de altura, né? De largura Esse cara aqui, ele vai ter 410, né? 410 Aqui, ó Daqui até aqui, ó Então, eu pego aqui, ó Certo? Então, eu já tô modelando aqui a minha casa Ó, esse C aqui, ó Ele tá a uma distância de 40 aqui da base Então, eu já posso pegar aqui, ó Posso pegar a ferramenta aqui de treino Jogo 40 pra cá E já pego esse cara E já encaixa ali Só que detalhe, né? Ele vai estar também 40 Aqui Então, eu vou pegar aqui, ó 40, né? Tem um dente aqui, ó Tem esse espacinho aqui, ó Então, esse cara aqui Eu vou ter que encaixar nessa intersecção aqui, ó Então, eu pego esse cara Vou ver, ó Vou pegar aqui Não, eu peguei errado Vou pegar aqui E movo até aqui Fechou Próximo passo Aqui, ó Aqui também, ó Essa peça, ó Ela tá 40 daqui, ó Tá vendo? 40 E 60 da base, né? Então, aqui Ela tem Vou jogar 60 aqui E aqui ela tem 40 Então, esse cara aqui, ó Esse ponto azul aqui Eu tenho que encaixar na intersecção Dessas linhas auxiliares Ele vai encaixar certinho Fechou? Deleta aqui Beleza Próximo passo Tá certinho Próximo passo Fazer esse suportinho aqui, ó Fazer esse suportinho aqui Esse suportinho aqui, ó Ele tem Esse suporte É esse suporte aqui, ó Ele tá Aqui, ó Ele tem 350 Tá vendo aqui, ó Tem um suporte 450 daqui 480 daqui Então, ele tem Esse suportinho tem 15 Por 350 Tá faceado Então, eu vou desenhar ele aqui, ó Vou pegar a ferramenta aqui, ó Desenhar ele de lá Pode desenhar de frente Puxar Então, de frente Ele vai ter quanto? Ele vai ter Ele vai ter 15, né De largura E de altura 150 E de comprimento Ele vai ter 350, né Vou pegar aqui, ó 150 Tem três vezes Fiar o grupo Aí, olha aqui, ó Um vai estar Faceado aqui atrás Certo? E aí, eu vou ter Uma distância de quanto? De 470 Então, eu vou pegar O treino aqui, ó Esse cara aqui, ó Contro Vai ter contra E vai vir até aqui, ó Aí, beleza Certo? Vai criando Vai criando Vai criando Vai criando Paulo, né? Paulo Vamos fazer A prateleira Paulo Obrigada Então, aqui, ó Vamos ver aqui A prateleira Ela tem aqui Ela tem aqui um Certo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não consigo entender Aqui, ó Aqui é a beleza Ó O que eu estou entendendo Aqui, ó A prateleira Ela avança um pouco Aqui, ó Tá vendo? Ah, não Na verdade, essa Essa aqui é essa Então, a prateleira Na verdade, ela está Faceada aqui, ó Beleza Então, pra prateleira Ela vai ter 350 por 410, né? Então, eu vou desenhar aqui Então, ela vai ter 410 aqui Vendo em planta Aqui, ó Ela vai ter Desenhar com lápis 410 E de altura Ela vai ter 350 350 310 Ela vai ter aqui Uma espessura de 15, né? Então Opa 15 aqui, ó 3 vezes espiar o grupo E aí, aqui, ó É só colocar as distâncias, né? Então Eu vou pegar aqui a ferramenta Extrema 150 Então, a prateleira aqui, ó Ela fica faceada Eu pego aqui a ponta azul Na verdade, eu tenho que pegar É Na verdade, eu tenho que pegar Aqui, né? Aqui Isso E encaixo Aqui É Isso mesmo E aí, eu deleto aqui Aí tem mais uma, né? Então, eu pego aqui, ó Treino Puxava aqui, ó 150 Ferramenta Eu posso pegar aqui, ó Pra me ajudar Ó Vou clicar aqui, ó Aí eu clico aqui, ó Aí esse cara aqui, ó Encontra E a gente tem intersecção Certo? Não esquece de salvar o seu desenho E agora vem a parte mais chata, né? Que é pra desenhar aqui o O Essa parte aqui, ó As As gavetas, né? E o puxador Vamos lá, então Então a gente vai ter aqui De lado, né? Tá certinho, né? Eita Vamos lá, então Então vamos desenhar aqui Primeiro Ó Eu posso desenhar primeiramente As As folhas, né? Da Da gaveta Então A folha vai ter 340 Certo? Por 150 Então É isso, né? 340 Por 150 Então eu vou pegar aqui, ó Deixa eu ver A espessura Aqui 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 Um detalhe, né? Um pouquinho Aqui, ó Aqui 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 Eu já posso até fazer O puxador, tá? Eu vou até desenhar o puxador, ó Ó Que coisa legal, né? Agora Agora Se você desenhar isso aqui, ó Ó Então aqui É como um velo diferente, né? Ó Vamo lá Então eu vou desenhar de lado assim, na verdade ele é extrudado, só que na verdade ele vai ter essa parte aqui que eu encaixo na coisa, então na verdade eu tenho que puxar mesmo, fazer uma peça como se fosse daqui até aqui e depois pegar esse pedacinho, então eu vou desenhar até aqui, aí depois eu complemento os pedacinhos, aqui parece que é mais mecânica que o design, a peça é tão pequenininha, então vamos lá, então eu vou ter 17, ele tem 17 daqui até a base, só que tem esse pedacinho aqui que está tracejado que é 5, então é 12, na verdade, então aqui ó, 12, tá, o desenho aqui mesmo, está como um bloco, então, que eu estou lendo, 12, aí aqui vai ser quanto, 10, né, aí aqui ó, daqui até aqui tem, daqui até aqui tem 13, 13 menos 5, não, 13 é da onde, 13 é, nossa, está estranho essa foto, 13 esse pedacinho, 13, ai, está marcando aqui ó, a menor aqui ó, 13, então a parte interna aqui ó, esse pedacinho aqui ó, o que ele está falando Oi? Estou desenhando um detalhe aqui pessoal, desculpa, o microfone está aberto, professor, desculpa Então, aqui tem 12, aqui tem 12, então aqui 13 menos 5 vai dar 7, então esse pedacinho tem aqui ó, daqui até aqui tem 7, então aqui ó, 7, isso, aí aqui ó, vou ter que desenhar como está aqui ó, daqui ó, daqui até aqui tem 6, daqui até aqui tem 6, aí vou fazer esse chanfre aqui ó, deixa aqui, deixa aqui, aí até aqui embaixo tem 25, então vou pegar 付cer aqui ó, deixa aqui aí, aí aqui ó, puxo até aqui embaixo, já apaga tá? Então, esse cara aqui tem quanto? 27 Então, 27 menos 12, na verdade, 27 menos 12 dá 15 Essa aqui tem 12 Então, 27 menos 5 dá 22 Vou puxar aqui Eu puxo 3 aqui Fiz aqui um negocinho Aí eu vou puxar desse pedaço Até Aqui, ó Só confirmar que aqui tem 3 Tá certo Ó, daqui Até aqui tem 110 Então, eu vou ter que puxar 110 Esse cara aqui Selecionar tudo Então, aqui, ó Vou mover aqui pro lado Vou fazer uma cópia desse carinha aqui E, ó Você vai entender o porquê Aí eu venho aqui, ó E puxo 110, né? Certo? E aí, ó Eu pego esse carinha aqui E jogo Mais 5, né? Que é essa diferença aqui, ó E 15 Então, eu vou pegar aqui, ó Jogo 5 pra cá 10 Apago aqui Apago aqui Esse cara vai ter 15, né? Pode estar aqui O grupo Eu encaixo Então, esse cara Tem até aqui Ó o tempo que eu perco, né? 10 minutos pra desenhar um Um assim É aqui, ó Então, eu faço Eu desassocio Tudo Desassociar De novo Tá mudando E aqui eu apago Apago aqui As minhas Pra ficar bonitinha, né? Certo? Aqui embaixo também Certo? Agora eu acho que agora tá bom Seleciono Criar Criar grupo Criar grupo Certo? Agora eu vou centralizar aqui, ó O puxador na gaveta Né? Ele não fala exatamente A A posição, né? Ele não coloca a altura, né? Então, vai ser mesmo no olho Tá vendo? Eu não sei essa altura aqui, ó Então, eu vou jogar Sei lá Vou jogar uns Vou deixar um terço pra baixo Então, aqui, ó Minha gaveta Ela tem quanto? Ela tem 150? Eu vou deixar 50 Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó 50 Pega aqui no meio, ó E aí o meu Meu cara aqui, ó Eu vou pegar aqui pelo meio também Aí eu vou ficar um pouquinho empurrado pra dentro Mas aí não tem jeito Eu já Aí, ó Aqui eu coloco Tá vendo? Um pouquinho pra fora E aí eu Ó Tá dentro Aqui Prava aqui no Vou colocar aqui, ó Constrangido em linha de plano de informação Ele fica como se fosse o minha areste do cálipo Deixar assim, tá? Beleza Agora Agora São duas gavetas, né? Então, vamos lá Essa parte aqui É aqui, né? Então Vamos lá Quanto que vai ter a gaveta de Comprimento, né? Então, ó A gaveta, ela tá falando que ela tem 3,95, né? 3,95 Sete O fundo da gaveta, né? Só que não fala É espessura, né? Deixa eu ver se fala Que espessura aí Ela não fala Eu continuo Aqui dentro, ó Tá falando que tem 3,90 Ah, tá Entendi Então A gaveta, na verdade A base dela, né? Vai ter 260 Né? É isso Então, aqui, ó Vou ter que pegar aqui, ó Então 340 Menos 260 Dá 80, né? Então Deixa eu pegar aqui 340 Menos 260 80 E por 2 Que é a metade Então 40 Então Ela vai ter 40 aqui 40 Eu posso fazer aqui Também a mesma coisa Ô, Pro Oi Por que esse Deixa eu te falar É 340 E 260 Por que o 260? 340 É o tampão Que dá pra feita 240 É a gaveta Entendeu aqui, ó Vou desenhar o fundo Aí tem as As madeiras Depois tem o Espaço, né? É, na verdade Teria que desenhar o caixi Que vai correr Mas eu não vou Desenhar Isso, telescópica Tudo Tem dois de lá Tá, tá Só vou fazer o fundo Aqui, tá? Só vou fazer o fundo Tá bom demais Tá? Já entendi Já entendi Então aqui, ó Vamos lá Então quanto que a gaveta vai ter? A gaveta vai ter É Isso aqui é esse, né? Ela vai ter 395 Né? 395 No fundo Então Essa linha Essa linha Essa linha também Aí aqui, ó Ela tem uma altura Geralmente 150 Tá dizendo aqui Que ela ficou 5 Ela tá 5 centímetros Acima, né? Eu vou considerar Que o fundo aqui Da gaveta Vai ficar faceado, tá? Faceado Então vai ter Não vai ficar perfeito, tá, pessoal? Vai dar uma diferençazinha aqui Mas eu vou fazer assim mesmo Então aqui vai ter 395 Então vou pegar o lápis aqui, ó Então vai ter É, na verdade Eu bobão aqui Desenho ao contrário, né? Vou ter que girar isso aqui Pronto Beleza Então, ó Tem 150, né? Bem, eu vou colocar a folha Eu não falo quando tem a folha da Da espivane Da Eu vou colocar 5, tá? Vou jogar 5 aqui pra cima, tá bom? Ó Então eu vou jogar 5 também É que na verdade É Eu vou fazer assim, né? Eu que tô adotando isso, tá? Então Então Eu vou jogar 5 aqui Acho que na verdade 5 é muito Então 5 aqui E aí eu desenho aqui, ó Vou pegar aqui E 5 aqui também Eu vou desenhar esse contorno aqui, tá? Com o lápis Ó Desenho aqui, ó Aqui 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 Tá vendo? Ele fez uma passe Eu levo aqui Eu levanto, tá? Tá Aqui Eu vou levantar até em cima, tá? Então aqui, ó Vou colocar até aqui Tá Aí aqui Eu clico 3 vezes Pra criar o grupo Né? Aí eu posso criar um grupo De uma coisa só, né? Eu posso vir aqui, ó Crio esse grupo Só dessa gaveta E aí aqui, ó Eu já encaixo Ele tá falando Opa Ele tá falando que a gaveta, né? Ele tá falando que a gaveta São duas gavetas E cada gaveta tem uma distância em 5 entre elas Então eu vou pegar aqui, ó Jogo pra cima Jogo pra cima Jogo pra cima 5 Olha o cara Ó, 5 Certo? Ó, 5 E aí eu pego essa base aqui, ó E coloco aqui em cima Então Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Então Na verdade eu vou ter que desenhar Daqui até aqui, né? Eu pego essa ponta Encaixo aqui, ó Então Vou mover Aperto o CTRL E até o Pontinho aqui, ó Aperto Beleza Aperto aqui Certo? Aqui tá falando 5 pra baixo também Então Vou fazer a mesma coisa aqui É meu ponto baixo Então eu vou pegar aqui, ó 5 pra baixo Não, calma Pera aí Agora aqui, ó O que ele tá falando? Ela tá faceada Certo? Então, ó Tá faceada 290 Então aqui, ó Eu vou pegar Ó 290 Eu vou pegar aqui 290 Beleza? 290 Tá? Ó A partir daqui E aqui nesse ponto ela tá faceada, ó A gaveta, né? Tá faceada aqui com o fundo Então eu vou jogar Se tá levantado 5 na frente Tá levantado 5 no fundo Então O que eu vou fazer? Tá essa diferença aqui, ó Eu não sei se vai bater Tá? Então aqui, ó Essa diferença aqui, ó Tá falando que é quanto? Da parte Né? Daqui, ó 15 15 Mais 40 55 Então a gaveta tá recuada 55 Pra dentro aqui Do móvel Vamos ver se tá certo, né? 55 Então Esse ponto aqui É bem esse ponto Então esse ponto aqui Eu vou jogar Eu vou ter que pegar Esse ponto aqui E encaixar aqui, ó Então eu vou descer Não sei se vocês entenderam Vou pegar esse ponto aqui, ó Vou jogar 5 pra baixo Aí eu pego esse pontinho Seleciono E eu vou pegar Mover nesse pontinho E encaixar bem aqui, ó Tá? Então eu vou Selecionar as duas Segurando o contra Pego o mover, ó Pego bem nesse pontinho aqui, ó E aí eu venho E coloco nessa intersecção aqui, ó Aí, ó Isso é perfeito Aí tá pronto Não tá pronto não Não ficou bom não Ó Tá vendo que ela ficou Ó Ela ficou Ela ficou pra fora Então eu vou ter que selecionar Esses dois aqui E facear Então Mover O verde Até aqui Pronto Beleza Agora sim Tá? Tá pronto Tá Tá vendo, né? Não é tão simples, né? Eu acho mais fácil Mobiliar Uma casa Do que Estabilhando um móvel, né? Aí vocês me perguntaram Professor, mas Caramba, né? Toda vez que eu tenho que desenhar Do zero Tem programa melhor? Tem? Tem plugin pra SketchUp Que faz isso daqui E tem o ProMobis, né? Que é pra marcenaria, né? Que faz móveis planejados Tá? Certo? Então aí pra finalizar A gente aplica uma cor, né? Então A profundidade da gaveta é quanto? Hã? 395 A profundidade Ah, tá 395 aqui, ó Da gaveta Ah, tá Porque o Hackett Tem a profundidade de quanto? O Hack? Ixi, agora não lembro Ah, o Hackett está perguntando Ah, porque que ela escreveu ali O Hackett tem a profundidade de 410 Ah, tá É a base aqui Certo? Então vamos só pintar aqui pra fechar Então, cadê, cadê? Então aqui, é materiais, né? Aqueles materiais Vamos colocar Amarelo aqui Vamos pintar tudo de amarelo E aí aqui dentro Ô, Pronto Fechou Oi? As gavetas As gavetas Nas laterais Tem madeira, né? Ou não? Você deixou só pra apresentar assim, né? Ah, tem aqui, ó Na verdade, teria que ter Não, não, não Tô falando assim Uma lateral Lateral Da madeira Pra encaixar as gavetas É isso que eu tô vendo É, poderia fazer Mas eu vou deixar Porque aqui ele não mostra, né? Mas eu vou Poderia fazer aqui Mas eu vou deixar assim mesmo Ah, sim, sim Pelo espaço Eu tenho a lateral E ainda tem as telescópicas, né? Pelo espaço que eu vi aí Pela metragem Ó, aqui, ó O que daria pra fazer aqui, ó Desassociar Esse cara aqui apaga As linhas, né? As linhas que estão É, jogava dos lados, né? Aqui, acho que é aí, ó Aqui também, ó Posso pegar aqui, ó Na verdade, eu vou selecionar tudo Eu vou desassociar tudo Ahn Aqui dá pra pagar Pelo espaço Pelo espaço que eu vi Nas laterais das gavetas E as madeiras, né? Ó, aqui dá pra pagar também Aqui dá pra pagar Aqui dá pra pagar Aqui também dá pra pagar É, aqui não dá pra pagar nada Porque tá Em desnudio assim, né? Certo? Então fica assim, ó É, ó Bem parecido com isso, ó Será que ficou perfeito, né? Vou fazer um teste Vou pegar esse cara aqui, ó Selecionar Criar um grupo Vou pegar esse cara aqui, ó Eu vou copiar ele Usando aqui como referência Vou sobrepor Vamos ver se Eu desenhei certinho Esse cara aqui Eu vou sobrepor aqui, tá? Ahn... Desenhei certinho Nesse caso, pô Você viu que das gavetas tem as laterais, né? Ficou Tem, tem, tem Quando se eu sobrepôs Ficou É, aqui é que eu desenhei as laterais Ficou as laterais das gavetas A madeira É... Isso é representativo Isso, isso Isso mesmo Beleza, pessoal? Ah, aqui dá pra pagar também Aqui também Não, aqui não dá Certo, pessoal? Então eu vou pagar isso, né? Interessa isso aqui Beleza? Então Na aula a gente desenhou Acho que o Ivaninho Hack E aí na próxima aula Eu desenho esses dois aqui Que ficaram faltando O guarda-roupa e o armário Beleza? Professor Oi Deixa eu fazer uma pergunta Boa noite É... Pra eu fazer Pra eu fazer Tipo um vídeo De um projeto No SketchUp Como que funciona? Se você sabe me dizer Vídeo? Dá É que a gente chama De fazer animação Você tem que criar As cenas E aí depois Você manda a rodar cena Aí você vai ter o vídeo Entendeu? Mas Se eu não me engano No online Que eu tô usando Não dá pra fazer isso Tem que ser no SketchUp Do computador No seu canal O senhor tem alguma coisa Tem sentido? Tem 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 sim Vamos ver aqui Eu acho que dá Por exemplo Eu tenho aqui Vamos ver se dá Eu tenho aqui os imóveis Aí aqui Cenas Dá sim Olha que legal Adicionar Tá vendo aqui Eu venho na claquete Adicionar cena Tá Ó Cena 1 Tá vendo aqui Ó Cena 1 Aí eu movo aqui um pouco O desenho Né Outra posição Mais Aí vai criar cena 2 aqui Aí vamos girar mais aqui Mais Vou colocar uma aqui Assim Mais Mais uma pra fechar Assim Mais Aí é só dar o play Aí ele vai fazer o vídeo Ah, entendi Dá o play aqui Ó O problema é que Ó lá Aí Aí no Entendeu? É a mesma coisa No Aí você pode configurar O intervalo Né Entre cada cena Geralmente é 3 segundos 2 segundos E no No computador Você consegue exportar o vídeo Né Exportar Só que aqui não dá Tá Ó Aí ele fica Entendi Então quanto mais Quanto mais cenas eu fizer Mais Mais Alinhado Vai ficar A vista Né É Não necessariamente Ele vai fazer um tour Né Ele vai fazer um Um giro 360 graus Você pode Aqui você pode É Alterar Por exemplo O tempo de transição Né Então por exemplo Eu posso colocar Um segundo Ok Aí vai ficar mais rápido Né Transição é quando É o tempo que demora De uma cena Para outra E o tempo de duração É quanto Que fica estático Em cada cena Entendeu Ó Então se você quiser Com mais detalhe Você tem que deixar O tempo de transição Maior Então por exemplo 3 segundos Não Desculpa O tempo de transição Maior E o tempo de espera Um segundo Aí ele vai Quer ver Ó Se eu ir colocar 10 aqui Por exemplo Ó E 2 aqui Ele vai ficar pouco Tempo na cena E vai demorar Muito mais Para transitar Você vê Ó Ele fica 2 segundos Parado E aí ele vai Demorar 6 segundos Para mover Para falar Olha como ele move Bem lentamente Está vendo Ó Entendi Entendeu Demora 6 segundos Para transitar Aí ele demora 2 segundos Para ficar na cena Ficou para Parar de um pouquinho Ó Entendeu Aí Aí aqui Você pode Tem mais opções Você pode Mover a posição Das cenas Né E o legal É que você pode exportar Aqui não dá Ó Pode exportar Está vendo Tem Tem a opção De vídeo Está vendo Aqui ó É Ó Ó Ó Ó Download direto Então aqui ó É limitado Né Então aqui ó TWG 3G Ó Ok Entendi Aí você tem que ir pro pro né Tem que ir pro 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 pra Teus recursos Tá Tá certo Obrigado Tá Beleza Mas no computador dá pra fazer Dá pra você fazer com mais Mais detalhes Né Tá Beleza pessoal Então é isso Tá A gente volta na aula que vem Tá bom Eu termino de desenhar os outros dois Beleza Tá já Obrigado Beleza Ok Deixa eu só Baixar a lista aqui Certo E a gente volta semana que vem Tá bom Tá bom Prou Muito obrigada Pessoal Bom descanso E até semana que vem Até Boa semana Prou Valeu Prou Obrigado Tchau Tchau Tchau